Parei Eu vou ficar se boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Eu sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do parede não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do parede não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei, pensei e quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar se boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Eu tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do parede não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do parede não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Obrigado.